Olá alunos e alunas do TCC 2 que estão já se preparando aí para fazer a atividade 2. Nesse terceiro vídeo dessa segunda parte, eu vou estar mostrando para vocês, apresentando um pouquinho, de como fazer aí, nesse momento, capítulos 2 e 3. Então, aproveita, papel, caneta na mão e já vamos anotar porque tem muita coisa interessante para vocês aí. O lugar mais adequado para que você possa começar a fazer a sua revisão de literatura, no caso aí o capítulo 2 e 3, é você ir no seu TCC 1, na terceira atividade que você enviou para o tutor, porque lá você vai ter já alguns capítulos prontinhos. Então, você vai na Fundamentação Teórica, você pega alguma das seções que condizem e cola lá onde você está criando já o TCC 2. Então, assim, é olhar o seu TCC 1, verificar o que dele vai ser aproveitado e você vai aumentar esse TCC 1. Então, cada sub-item desse aqui, irá virar um novo capítulo para o seu TCC 2. Então, o ponto de partida vai ser sempre o que você já fez no TCC 1. Só que, o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, vocês vão ter que reconsiderar o que vocês vão usar, o que vocês não vão usar. Então, assim, eu vou mostrar para vocês o início de uma escrita. Então, cabe a vocês aí revisarem se compensa ou se não. Então, assim, alguns TCCs vão mudar radicalmente, outros TCCs vão só acrescentar. Então, acompanhem o vídeo e vocês irão ver toda a parte inicial que eu vou estar apresentando. Bom, alunos, a partir de agora a gente vai de fato ao que nos interessa. Então, o arquivo está ainda em branco no capítulo 3 e o capítulo 4 e você vai ter que ver de fato se é interessante você pegar algo do TCC lá, pegar alguns autores, como que você vai fazer isso. Então, é interessante que você reveja tudo isso daí para que você possa conduzir uma escrita. Olha, eu vou começar uma escrita a partir do zero e aí é importante você notar que alguns momentos você vai começar a partir do zero e de repente você vai lembrar do seu TCC 1 que você fez. Então, volta lá, lê o seu TCC 1, vê aquela sessão lá de revisão de literatura que você fez. Talvez tenha alguma coisa ali que vai ser útil, tem outras coisas que você vai ver se você já amadureceu um pouquinho e você vai ver que não vai fazer tanto sentido. Então, assim, a questão principal aqui é, vamos começar como se eu não tivesse escrito nada. E aí, depois, se você ver que é útil, você vai acrescentar. Lembra que, por mais que você ache que é uma informaçãozinha inútil ou repetida, mas você traz um autor a mais para corroborar. Então, quanto mais autores você trouxer para essa dissertação, para esse discurso que você está fazendo, você tem que pensar em autores que estão falando a mesma língua e não autores contraditórios. Então, você não pode pensar em autores que, por exemplo, falem, um fala de um lado positivo e o outro fala do lado negativo. Então, você precisa de autores que se alinhem. Tá ok? Então, a partir de agora, vocês vão começar aí um novo diálogo e uma nova parte. Então, eu começo como se você fosse fazer do zero. Então, bom estudo para vocês. Abrindo o nosso arquivo do Word, já está já certinho com o nosso nome, ok? Nome, sobrenome, atividade 2. Capa não nos interessa, folha de rosto, a gente já fez tudo certinho, né? Isso daqui, elementos pré-textuais, não é nada para o momento agora. Agora, você também já fez já a correção que o tutor pediu da introdução e também fez a correção aí do capítulo 1. Agora, nós vamos partir. Ele comenta lá capítulo 2, capítulo 3. Na verdade, nós vamos para o capítulo 3 e capítulo 4. Por quê? Porque o capítulo 1, ele é a introdução. Professor, da onde que eu vou buscar a minha informação para escrever o título do capítulo 3 e o capítulo 4? Nós vamos no objetivo do trabalho. Então, o primeiro objetivo, ele dizia que era apresentar os conceitos de contabilidade. O segundo objetivo é conhecer as principais demonstrações contábeis e seus conceitos. Depois, nós pretendemos descrever os principais indicadores financeiros. Então, eu tenho aqui conhecer as principais demonstrações contábeis. Isso daqui é o meu capítulo 3. E descrever os principais indicadores financeiros é o capítulo 4. Lembrando que a introdução, ela é o capítulo 1. E quando eu abordei aqui, falei sobre apresentar os conceitos de contabilidade, isso daqui era o capítulo 2. Então, o capítulo 1, que é a introdução, escrever a introdução, e escrever o primeiro capítulo em si, né, ele se tratava do capítulo 2. Então, acaba que às vezes confunde. Então, esse aqui seria o capítulo 1, esse aqui o capítulo 2, aqui o capítulo 3. Vou copiar, e aí vou lá onde é que está o capítulo 3, e vou colar. Eu quero conhecer as principais demonstrações contábeis e seus conceitos. Então, vou apagar isso aqui, e vou colocar demonstrações contábeis. Posso até dar um título, mas com ar diferente, as demonstrações contábeis. Pronto. A partir daqui é onde que eu vou escrever. Então, dou um CTRL X, e já vou para o próximo aqui, que eu já vou mudar ele também. E aqui embaixo, eu venho com os indicadores financeiros. Ok, então eu já tenho aqui o meu capítulo 3, e o capítulo 4 para ser iniciado. Toda leitura que eu fizer, eu vou sempre fazer anotações, porque de repente um único artigo, um único TCC, um único livro, ele possa me dar tanto as demonstrações contábeis, também ele pode me dar os indicadores financeiros. Então, agora é ir mãos à massa para começar a escrever. Mas, por onde que eu começo? Primeiro, esqueça o capítulo 1. Nesse momento, você não vai relacionar um capítulo com o outro. Isso é feito na nossa conclusão, e não nesse momento. Tá ok? Então, a partir de agora, a gente começa essa construção dessa escrita. Então, nesse sentido, a gente começa no primeiro tópico, que é as demonstrações contábeis. Eu preciso ter em mente, de acordo com o que eu estou lendo, também que eu vou falar sobre os indicadores financeiros. Então, eu vou abrir o nosso santo Google, porque nós precisamos dele, e aqui tem um macete para a gente pesquisar. Então, abre aspas, as demonstrações contábeis, fecha aspas, você pode escrever artigo, e coloque PDF. Repara bem que ele vai me trazer artigos, documentos em PDF, e que tenha dentro deles as demonstrações contábeis. Então, nesse aspecto, nós já temos alguns aqui. Ele já traz aqui, análise de demonstrações contábeis, demonstrações contábeis da Univates, da Educapes, disciplina da USP. Bom, todos esses aqui, são instituições, bem reconhecidas. A Univates, se eu não estiver enganado, a Univates, se eu não estiver enganado, ela é do Rio Grande do Sul, plagiado. É a USP, não preciso dizer. E aqui está no repositório da Caps. Então, eu só vou abrir esses três aqui. Dois e três. Então, ele vai abrir aqui três ciências contábeis, Universidade Federal da Bahia, análise de demonstrações contábeis, Ah, está no repositório da Caps, mas é de Salvador. Aqui, você já tem, já desse contexto, você já tem uma parte para você poder fazer a citação dele. Esse livro é de o Alberto, do ano 2018. Então, um livro, uma obra recente, um livro já atual. Então, ele está dizendo aqui, não só as demonstrações, mas ele também já tem um capítulo aqui, só de indicadores para análise de demonstrações. Então, só esse daqui, já vai trazer bastante elementos para corroborar com o nosso trabalho, com a pesquisa em si. Um outro artigo da Univates, deixa eu ver esse artigo, lajeado mesmo. Ah, esse daqui é um TCC, monografia, deixa eu verificar se é um, é isso mesmo, é uma monografia de graduação. Nós temos uma monografia de graduação, e nela, você já tem no sumário bastante elementos que podem auxiliar bastante aí o trabalho de vocês. E o último, livro, análise de demonstrações financeiras. Livro da Estácio, ele estava lá na USP, é, está aqui na USP, é um livro que a USP utiliza do ano 2015. Então, aqui você já tem já uma base, Diniz, né, que é a Natália Diniz, o ano 2015. É, muito bom também, por sinal, porque é um livro recente. Está aí nos últimos cinco anos. Então, a gente tem aqui, ó, um sumário, cadê, aqui. Então, ele traz aqui, as demonstrações, demonstrações contábeis, está lá na página 35, ele traz o objetivo, ele traz conceito histórico da demonstração, objetivos da análise, padronização dos relatórios contábeis. Então, olha quanta coisa interessante que nós podemos obter ao lermos um artigo desse aqui. Então, as demonstrações contábeis e padronização. Então, ó, aqui já começa com uma breve introdução sobre, 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 as demonstrações contábeis. Fala sobre o que está apresentando, fala um pouquinho da estrutura, e aqui já fala já o que ele vai abordar, principalmente, para alunos patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Explicaremos o significado de cada uma, as principais questões que compõem. Então, quando a gente está trabalhando com o nosso TCC, a gente já pode vir para cá e começar a falar sobre as demonstrações contábeis que a gente quer discutir. Então, o nosso principal ponto nesse momento ele é de fato ele é de fato a gente poder nos reconhecer nesse estudo. Então, a gente pode começar aqui a discutir sobre algumas coisas que aquele autor traz ali. Então, o que ele já traz ali? ele já traz que ele vai dar destaque a essas aqui e esse texto a gente pode debruçar e discutir sobre ele aqui. Então, a gente pode fazer esse procedimento. As esse tópico tem neste capítulo, no caso será abordado as principais demonstrações contábeis que serão que são utilizadas no cotidiano das empresas. Daremos destaques para balanço patrimonial demonstrações do resultado do exercício e ainda tem algumas pessoas que querem falar um pouquinho do fluxo de caixa e do fluxo de caixa. Não é a minha parte contábil mas eu vou tentar debruçar para quem está acompanhando aí estou mostrando para vocês que um leigo no assunto ele consegue escrever um TCC que faça o mínimo de sentido possível. Então, fez esse capítulo essa introdução inicial você está falando o que você vai estar abordando nesse capítulo. Então, você pode ir lá no seu objetivo de novo deixa eu aproveitar que eu copie ele e ele está aqui embaixo conhecer as principais demonstrações contábeis e seus conceitos. assim visa obter assim visa obter obter visa apresentar os conceitos sobre cada uma dessas demonstrações contábeis. Pronto! Você já fez uma parte introdutória do seu texto. E aqui entra uma questão interessante. Repara bem que aqui eu utilizei demonstrações contábeis com iniciais maiúsculas aqui em cima eu não utilizei iniciais maiúsculas já usei minúsculas é interessante que ao longo de todo o seu texto você possa sempre utilizar uma mesma padronização para a escrita então aqui demonstrações contábeis você pode vir e colocar cada palavra iniciada com maiúscula isso faz com que você possa ter uma padronização já na sua escrita então uma hora você escreve com maiúsculas minúsculas fica feio sempre que você for falar aqui de balanço patrimonial demonstrações de resultado exercício fluxo de caixa todas essas palavras que compõem precisam também ser iniciadas com letras maiúsculas isso é se você na primeira vez que você citou você está citando sempre com letra maiúscula então é algo que fica mais organizado eu até aconselho se você estiver escrevendo sobre o tema toda vez que aquele tema seu aparecer demonstrações contábeis demonstrações contábeis dê um ênfase então uma forma de você dar ênfase é você iniciar essas palavras com letras maiúsculas partindo então daqui nós vamos voltar no artigo e aí a gente vai estar buscando informações é interessante porque esse artigo ele traz aqui até mesmo o que a gente sempre comenta inicia falando sobre um histórico daquilo que você está escrevendo então logo aqui de cara ele já traz um histórico bem organizado para vocês montarem então assim é importante bastante leitura e com essa atenção a gente consegue caminhar e aqui a gente tem algumas coisas interessantes olha que bacana ele trouxe aqui o balanço patrimonial demonstrações de resultado do exercício e demonstrações do fluxo de caixa lá eu comentei escrevi sobre fluxo de caixa como que eu estou lendo um texto que é científico ele traz demonstrações do fluxo de caixa então eu não tenho conhecimento então eu vou vir aqui e da demonstração do fluxo de caixa então aqui já me ajudou a entender que não é mais só fluxo de caixa sim ele é uma demonstração bom fiz isso a gente tem alguns fatores para começar então eu posso começar com a parte histórica e aqui ele já traz até o conceito de cada um deles antes da parte histórica ele traz aqui já alguns autores que a gente pode estar usando só que a gente tem que ter cautela quando for usar algum autor desse nós temos aqui outros autores também que ele traz ele já vem já com o objetivo da análise e por sua vez ele já vem já com a parte de padronização se eu vier para cá eu quero entender eu vou olhar aqui nos resultados eu quero ir lá no sumário procedimento metodológico referencial teórico demonstração contável lá na página 14 então está aqui de acordo com o artigo 176 da lei as empresas devem elaborar as seguintes demonstrações então aqui eu já tenho várias outras demonstrações que existem então a gente também pode dar uma passada por ela então a gente pode comentar da lei mas também a gente pode falar inicialmente de um contexto histórico em si e aí nesse contexto histórico volta esse texto que ele pode nos trazer mais informações então pegando aqui um pouquinho a gente pode ter uma fala do autor aqui que ele comenta que a contabilidade é uma das mais antigas ciências estudadas pelo ser humano então quem está dizendo isso aqui na página 14 quem está dizendo é esse autor aqui então eu posso comentar e já trazer no meu texto uma breve parte histórica sobre o assunto e aí nesse sentido eu posso trazer colo aqui o texto tudo bem mas eu vou trazer esse autor então copio o nome dele aqui conforme esse autor abre as parênteses 2018 a contabilidade é uma das ciências uma das mais antigas ciências estudadas pelo ser humano então a gente pode reescrever isso se eu for copiar igualzinho ele escreveu aqui se eu copiar e colar eu tenho que abrir aspas e precisarei colocar a página aqui dentro vírgula espaço p ponto espaço aqui está na página 13 ok página 13 se eu quiser reescrever isso que ele comentou com outras palavras a gente pode comentar e aí não precisa da página mas é uma escrita de golimbi ah eu não vou saber se falar esse nome ele também tem que ser sincero nas falas né então vamos lá conforme esse autor 2018 é a contabilidade é uma ciência estudada uma ciência das mais antigas que o ser humano estuda eu reescrevi a mesma coisa que golimbesk porém de forma diferente então é nesse sentido que entra as nossas questões em si então nesse início desse parágrafo eu já coloquei já um autor que está fundamentando a minha fala então agora eu posso ter alguns devaneios pode mas nem tanto desvaneio assim vai dentro de uma tranquilidade mas você pode escrever algo que de fato tenha relação com aquilo que você está escrevendo então o que que você pode reescrever e até mesmo uma pessoa que não tenha conhecimento ela pode pensar a contabilidade é uma ciência das mais antigas que o ser humano estuda é nota-se que ao longo dos anos e aí a gente pode até pensar em séculos e milênios né nota-se que ao longo dos anos é os registros precisaram ser organizados e aprimorados e aprimorados para que fosse possível tomadas de decisões em que momento que isso ficou mais evidente para dentro da aí a gente fala da administração a gente pode falar de forma geral né ficou ficando mais evidente a partir da segunda guerra mundial ou da revolução industrial e aí você pode ter um ponto de apoio a partir de um desses fatores aí e aí você que é contador você vai ter um ponto de corte mais adequado se foi da segunda guerra mundial ou se foi a partir da revolução industrial então você como contador você vai ter um outro aporte mais firme a partir disso daí então ficando mais evidente a partir da segunda guerra mundial em que as organizações trouxeram os recursos contáveis para o uso contínuo dos seus processos então assim essa parte aqui eu estou tendo um devaleio devaleio isso aqui eu não garanto que isso seja certo ou que isso aí seja errado esse devaneio aí meu pode pode ser uma fantasia de fato né talvez vocês aí estudaram lá os conceitos básicos da parte da contabilidade vocês vão saber se foi em um desses momentos ou se teve um outro momento né em que as organizações trouxeram os recursos contábeis para o uso contínuo ou para o início desse uso né então talvez aqui eu estou tendo um devaneio total então assim por isso que é importante vocês também ter um diálogo com muita frequência junto ao professor da disciplina bom então nesse caso a gente pode cair lá naquele outro livro que ele traz a legislação logo do início perdão foi aqui no TCC que ela trouxe a lei né então ela comenta da obrigatoriedade na publicação das demonstrações contábeis e depois fala sobre algumas demonstrações então de acordo só que aqui é para empresas societárias né a gente tem que tomar muito cuidado aí que tipo de sociedade é essa que tipo que de informações são essas aqui então a gente pode sempre observar companhia aberta tem algumas companhia fechada tem algumas restrições aqui então companhia aberta demonstra tudo e a companhia fechada ela só vai demonstrar tudo ela não demonstra valor adicionado e ela só demonstra fluxo de caixa se o PL for superior a 2 milhões isso aqui foi o que eu estou entendendo aqui então assim então você pode começar a redigir aqui caso você não queira falar você pode aqui comentar um pouco da lei né que obriga as empresas a realizar as demonstrações contábeis e aí você pode citar aqui se você está falando de uma lei você pode citar o Brasil né porque o Brasil é ele que rediz é ele que redige essas essas legislações maiores ou se for um conselho você pode citar o próprio conselho então por obrigação de legislação algumas empresas são obrigadas são por legislação podem ficar duas vezes obrigação são obrigadas a publicarem e a gente coloca o que aqui algumas demonstrações demonstrações contáveis dentre elas balanço patrimonial demonstrações de lucros ou prejuízo acumulado ou prejuízos acumulados demonstrações do resultado exercício demonstrações de fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado ponto então olha só aqui eu venho falar sobre uma questão é por legislação algumas empresas são obrigadas a publicarem algumas demonstrações então lá em cima eu usei demonstrações contábeis maiúsculas aqui eu vou fazer a mesma coisa seleciono e escolho aqui iniciar cada uma com letra maiúscula balanço patrimonial e a gente depois não separa a gente coloquei um ponto vírgula aqui então cada um elemento desse é separado por ponto e vírgula ponto e vírgula pronto balanço patrimonial maiúscula demonstrações de lucro e prejuízo acumulado maiúsculo demonstrações de resultado de exercício maiúsculo maiúsculo ok como que esse aqui é o último e o e minúsculo e demonstração do valor adicionado quem foi que disse isso quem disse isso foi esse mesmo autor quem foi que disse isso para nós quem é que está dizendo isso foi o mesmo autor daqui de cima e aí repara e perceba a gente pode colocar né é Golimievski 2018 ressalta que por questões de legislação algumas empresas são obrigadas a publicarem algumas então algumas e algumas está repetido tira publicarem as demonstrações contáveis entre elas como que eu quero citar elas então coloquei dois pontos ok a partir de agora você vai pegar aquelas demonstrações contáveis que você quer discutir então aqui em cima eu falei o que aqui em cima eu falei de daremos destaque para o balanço patrimonial demonstrações do resultado e o BP o DRE e o TFC bom nesse caso eu mostrei já que nós temos mais de uma mais de uma mais do que essas três lá de cima então se eu falei aqui que existem mais que essas três então estou concordando que eu vou dar destaque só para essas três então está certo então gente o que nós vamos fazer a partir de agora a partir de agora você pode apresentar mais autores ou então você já pode começar a escrever cada uma delas é aconselhável que você não use os mesmos autores no sentido de que para você poder ter mais autores possíveis e diferentes na sua na sua redação na sua tese em si talvez até mesmo você lendo aqui talvez você vai encontrar algum autor que você possa estar aproveitando isso depois então olha que interessante aqui ele usa Almeida um livro dois livros e o CPC e o CPC do 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 conselho tá nessa informação aqui você tem vários autores que estão sendo discutidos Padovese tá aqui também então assim você vai fazer um encranhamento de vários desses autores para poder melhorar o seu item então olha só o primeiro deles que tem aqui já está até falando aqui é demonstração contável então perdão aqui é o título geral aqui já começa com balanço patrimonial então você vai pegar os autores que ele está comentando aqui faz uma leitura dele e tira sua análise professor se eu pegar copiar isso aqui e colar lá isso aqui é uma citação da citação você não pode fazer isso professor mas se eu pegar um parágrafo completo a gente não aconselha também mas se você não tiver outra opção pode fazer mas ele aqui escreve esse autor aqui escreve de forma quase sem apresentar uma citação direta olhando para cá nós temos a questão de forma geral antes de abordarmos o histórico precisamos conceituar o que é análise então ele já traz aqui certos tópicos que você pode estar usando inicialmente então você pode vir aqui por exemplo já que você está lendo outra coisa balanço patrimonial e aí você pode comentar sobre o balanço patrimonial quem é esse autor aqui então na página 37 então vamos na página 1 esse autor é a Diniz vamos lá sobre o balanço patrimonial Diniz e aí tem aqui o ano que eu esqueci de olhar Diniz 2015 Diniz 2015 se você for fazer citação completa página 37 página ponto espaço 37 fecha a aparência sobre o balanço patrimonial Diniz 2015 página 37 apresenta o seguinte conceito indica os resultados pode dar um ctrl c aqui eu gosto de vir aqui colar somente o texto que cola todos certinho copiar colar cola especial indica os resultados da atividade de investimento e financiamento em um momento no tempo fecha aspa o ponto é final você não coloca o ponto antes depois fecha aspa então fecha aspa e o ponto é ponto final então a partir daqui nós temos de forma geral o início sobre essa discussão e aí você pode apresentar outros autores você pode fazer a sua discussão aqui para você poder apresentar e depois você pode colocar uma figura sobre esse balanço patrimonial para quem estudou análise de investimento e fonte de financiamento para quem estudou análise de investimento e fonte de financiamento vocês tem acesso ao livro vocês vão ter acesso ao livro da disciplina aqui livro de análise de investimento fonte de financiamento o próprio livro ele já vai ser algo para você poder citar no seu texto então isso então isso é algo muito 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 importante para vocês poderem estar trazendo algo a mais aí aqui eu estou falando falando e lá vamos lá aqui nesse livro por que eu estou falando de usar o próprio livro da faculdade bom aqui tem um autor Mauro Estopato então a gente vou citar ele aqui porque ele vai ser tem um elemento que eu acho bem interessante deixa eu só verificar como que eu dou aula dessa disciplina então a gente não fica tão cru assim né tem algumas coisas que a gente vai buscar peraí aqui ó olha o que ele me traz aqui ele me traz um exemplo de balanço patrimonial para que que eu vou pesquisar em outro lugar se os livros que eu estudo que eu trabalho com eles eles me tem essa função tem uma ferramenta chamada captura então se você vir aqui no iniciar e escrever captura você vai ver ali ó ferramenta de captura dá um clique nessa ferramenta e aí vai abrir quando eu abrir você clica em novo e aí você copia essa tabelinha bonitinho volta aqui ó pronto copiou copia vai lá no seu texto que você está redigindo e cola né colou não ficou legal você pode não ficou legal por causa daqui ajusta aqui ele estava com o espaçamento ajustei pronto já ficou centralizado e aí a gente pode vir sempre que você for iniciar uma figura você vai apresentar essa figura então você pode citar se você não quiser escrever nada aqui no meio né falando sobre suas com suas próprias palavras você pode você pode simplesmente vir então e citar a figura um apresenta um exemplo de balanço patrimonial ponto então então a figura 1 de acordo com o que está lá no manual ele apresenta a figura 1 em negrito eu não usaria mas já que está lá no manual sim a gente vai estar usando então a gente vem aqui no centro e escreve ajusta esse item para o canto figura 1 tracinho exemplo de balanço patrimonial figura 1 e o traço em negrito puxa e aqui embaixo vem algo chamado fonte fonte espaço qual é o nome do autor que eu tirei isso lá na página inicial já deve ter o nome do autor se não vai ter aqui na folha de rosa Mauro Estopato então vem aqui fonte Estopato vai na outra folha que vai ter a ficha catalográfica aqui Estopato o ano 2016 Estopato 2016 vírgula que página que eu tirei isso tirei na página aqui página 60 então na página 60 é a minha referência está aqui pronto e aqui já começa já a 1.25 volta ao normal né aqui já é outra folha então eu preciso fazer alguns ajustes e é vir selecionar esses itens vir em parágrafo alinhamento não preciso mexer mas aqui eu uso sempre simples 00 por que? para ficar um texto mais colado aqui acredito que seja aqui está começando mais separado então preciso começar certinho essa fonte aqui ela é Arial 10 dá um espaço até o início dela e fonte está em negrito agora está certo e aqui você só dá um enter para separar os dois então aqui você dá um enter do último parágrafo para cá você dá um enter e você já tem a figura aqui você nunca vai fazer da mesma forma que você não vai ter aqui um parágrafo terminar com ele você nunca vai ter uma figura e terminar com a figura então você vai vir e vai escrever o que está nessa figura eu não sou não tenho tantas habilidades assim contabilidade mas eu vou me arriscar em escrever alguma coisa aqui então o que eu vou arriscar eu preciso parágrafo antes da figura eu mostro que vai ter uma figura na figura eu apresento a figura só que depois da figura depois de qualquer objeto eu preciso descrever ele então eu vou escrever na figura 1 temos um balanço patrimonial patrimonial cujo o patrimônio líquido é de 3 milhões 179 mil e 700 reais isso é se ele não estiver em outra unidade né talvez pode ser 3 bilhões ele vai é a empresa os direitos da empresa correspondem a e aí a gente tem aqui o ativo circulante realizáveis a longo prazo ativo permanente então a gente pode até separar né se a gente tivesse mais alguma informação a gente poderia dizer mas os direitos da empresa correspondem a 5 milhões e 65 mil 500 ou a gente pode dizer também que 5 milhões 65 5 milhões 65 mil e 500 reais e suas obrigações são de e aí nós temos a parte de obrigações dela aqui e aí a gente pode somar esses 1 milhão com esses 563 mil se eu não estiver enganado e aí a gente vocês vocês contadores vão fazer essa análise em si e aí nós vamos ter aqui 800 lá no final vai dar 5 8 e 8 1 milhão 885 reais então assim de forma geral esse parágrafo está muito curto então precisa ser melhorado precisa ser mais escrito eu não sei se essas informações que estão aqui estão certas mas eu só sei que nós precisamos apresentar isso o que a gente pode dizer além disso por padronização do lado esquerdo ficam os direitos da empresa e do lado perdão do lado esquerdo fica os direitos eu quis dizer os direitos da empresa mas a gente pode colocar aqui ficam os valores que a empresa os valores e bens que a empresa tem disponível enquanto do lado direito são as obrigações ou são são os passivos da empresa e aí a gente pode até mudar isso aqui ficam os valores ficam os ativos enquanto enquanto do lado direito são os passivos da empresa isso aqui é algo comum que a gente fala mas os contadores vão ter outra forma melhor de escrever isso repara bem que o texto perdeu justificativa aqui do canto então só marcar qualquer canto do parágrafo e vir aqui na seleção de justificar e o texto ficou alinhado então essas questões são importantes então repara bem coloca como negrito porque lá no modelo está negrito então se o tutor depois pedir vocês mudam então o que é importante você vem com o texto escreve algo simples depois você vem com a figura e quando você vier com uma figura você apresenta a nossa uma análise dessa figura tá ok então assim você trouxe uma citação você pode depois discorrer sobre essa citação fica bem tranquilo quanto a isso para você não se perder tá ok então assim é algo simples mas vocês precisam ir buscar a informação então voltando agora aqui mais um pouquinho os artigos estão aqui então voltando mais um pouquinho aqui nós podemos ver o que mais tem para nos corroborar aqui é quanta nomenclatura esse tipo de análise tem sido chamada de estudioso de análise de notações contágenas vocês podem pegar essa parte aqui ele está falando sobre nomenclatura das demonstrações contábeis copia e aí a gente vai colar lá no texto só que ele não essa daqui não tem relação com o balanço patrimonial ele tem relação de forma geral então quando a gente está lendo a gente tem que saber onde que vai se encaixar então o que a gente pode citar aqui já no segundo parágrafo seria mais adequado quanto a nomenclatura esse tipo de análise tem sido chamada pelos estudiosos de análise de demonstrações contábeis de análise econômica financeira e assim vai indo nesse livro aqui não nos cabe e eu posso até mesmo juntar com o parágrafo anterior que aí vai fazer todo o sentido então a gente vem aqui como que é algo que é uma citação a gente abre parênteses aspas perdão fecha aspas e aí eu vou colocar a citação desse livro aqui página 38 então eu vou lá nas referências foi a Diniz 2015 então eu vou vir aqui Diniz vírgula 2015 vírgula P ponto P minúsculo ponto página 38 professor onde é que eu coloco o link onde é que eu coloco os demais dados do livro essa parte a gente coloca lá no final quando a gente vai falar sobre as referências aqui a gente está fazendo citações citações não são referências professor quantas citações você usou? usei uma duas três três quatro citações somente até aqui então repara bem para um terceiro ficar legal ficar bacana é interessante você estar usando no mínimo oito citações e também é interessante que você faça mais pesquisas então por mais que lá você achou esses três aqui você vai voltar aqui e vai pesquisar mais informações ó tem aqui análise e demonstrações contadas da Unisales está desenhando muito legal também pode ver não use nada de Wikipedia pelo amor de Deus Wikipedia não é fonte de referência para vocês nada 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 aqui vocês tem três autores seria já algo um pouquinho maior tá então vocês podem pesquisar aqui que vocês vão achar sobre deixa eu verificar aqui fluxo de caixa fluxo de caixa já tem alguma informação de fluxo de caixa balanço patrimonial balanço patrimonial para que ele use a sigla PP ó está aqui balanço patrimonial página 31 DRE vamos lá que a gente não falou nada DRE então está aqui ó ele tem até um modelo de um quadro que ele apresenta do Toffoli 2012 professor posso pegar esse quadro aqui e apresentar lá cadê a ferramenta de captura posso vir aqui pegar esse quadro do jeito que ele está aqui e colocar lá não não pode fazer isso a não ser se você colocar de acordo com esses autores três autores de acordo com o Toffoli citado por esses três autores só que aqui ele me deu o autor o ano e a página eu posso ir lá na referência olha que legal posso ir lá nas referências dele nessas referências dele vai ter o autor Toffoli ali em algum canto ele tem que apresentar aqui é um livro né então eu precisaria abrir esse livro para pegar porque pelo visto ali já não é mais uma ali já não é mais uma estrutura do Toffoli pelo jeito isso aqui é uma adaptação tá só que aqui você tem até mesmo algumas olhares olha eu trouxe aqui Padovese Benedicto 2007 Comitê de pronunciamento contábil ele também trouxe aqui bacana e aí tem as técnicas de análise tem várias informações que ele já pode estar entrando lá no outro item para vocês o que eu vou sugerir para vocês também quando vocês estiverem escrevendo para vocês poderem facilitar bastante o trabalho de vocês vocês podem antes de entregar vocês podem sim fazer até um comentário então vocês vem seleciona o texto seleciona só a citação vem em revisão novo comentário e aí aqui em novo comentário vocês vão pegar só para facilitar o trabalho de vocês Diniz então vou copiar esse link vou copiar o link fui em comentário e aqui em comentário eu colo o link pronto eu já sei de onde saiu esse artigo aqui tem o do Daniele golinvesc então copio o link e aonde apareceu o nome dela colo e também vou colar opa também vou colar está reparando que eu coloquei nas laterais aqui de acordo com o que eu vou respondendo depois nas referências isso aqui vai facilitar bastante esse texto aqui novo comentário e a gente coloca aqui livro de análise de investimento fonte de financiamento da faculdade pronto o próprio livro da faculdade foi usado para ele poder nos dar como base nesse momento servir de base nesse momento então a gente tem que ser esperto nesse ponto e a gente aproveitar esses dados aqui gente eu não sei se as informações são verdadeiras não é minha área e aí você pesquisa depois conversa com o professor sobre esse assunto então repara bem que eu usei só 3 então de repente aqui aqueles outros atores que tem aqui eles poderão sim ser úteis em outros pontos que vocês julgarem melhor então o que eu quero mostrar para vocês gente com paciência a gente consegue escrever e escrever bem só que para isso para a gente poder escrever nós temos que ler então as coisas precisam trilhar por caminhos que faça a leitura ser condizente o professor poderia fazer um subcapítulo aqui um subtítulo poderia mas às vezes não é nem necessário então você começa a falar de um depois você parte já para o outro mas se for necessário por isso que é importante agilizar o seu tutor pode facilitar o vídeo já ficou bem longo só que esse vídeo ele tem bastante elementos bem interessantes para vocês esse livro esse vídeo ele está trazendo para vocês informações de pesquisa sobre os locais que vocês podem pesquisar é muito interessante vocês pesquisarem essas demonstrações aqui de forma geral e aqui fica essa sugestão para vocês de pesquisa e de estudo tá bom vou só mostrar mais para frente aqui só pegar o outro título aqui embaixo indicadores financeiros ao invés de demonstrações contábeis deletei os indicadores financeiros se você quiser coloca só indicadores financeiros indicadores financeiros artigo pdf então artigo acadêmico sobre melhor ainda então já vai direto no google escolar então aqui análise se eu clicar no primeiro pdf aqui ele já me apresenta já me apresenta um artigo da revista de contabilidade então o que é isso olha que bacana você já tem aqui bastante elementos fundantes que podem te auxiliar muito a fazer esse trabalho então fica essa dica para vocês busquem e é algo bem simples de fazer bom pessoal foi bem longo o vídeo hoje né foi foi um vídeo muito foi um vídeo bem longo hoje e eu espero que vocês tenham tido um pouquinho de fôlego mas assim apesar de ter sido longo acredito que eu tenha sido também pautado nos principais elementos é tenha perseverança vocês tem a capacidade cognitiva muito bem tranquila então tira o tempo para você escrever tira o tempo para você fazer comece a fazer logo essa atividade vocês vão ter semana de prova aí mas comece a fazer logo para você poder fazer e ter tempo de depois você poder reencaminhar novamente se for possível então contem com o meu apoio esse aqui está sendo um apoio bem simples né a gente não tem como estar juntos mas a proposta da atividade bom pessoal chegamos então a nossa última aula desse então pessoal chegamos a nossa última aula hoje essas atividades dois de TCC dois então você que está aí fazendo seu TCC dois uma das questões em si é necessário verificar as referências então eu vou mostrar para vocês aqui de forma bem tranquila e simples como vocês podem desenvolver e colocar em prática essas referências e a organização que ela precisa então assim eu vou dar sugestões iniciais e depois vocês precisam estar aprimorando algo a mais então bom estudo e um bom TCC para vocês bom então nós estamos aqui na nossa consideração final nas nossas referências enfim para a gente não ter que ficar subindo descendo descendo subindo toda hora que isso gera um certo incômodo o que eu vou sugerir a vocês é abra um novo arquivo do Word e aí você vai ficar alternando entre esses dois arquivos esse aqui ele não está salvo ainda então eu posso vir aqui arquivo salvar como mudo aqui procuro e vou salvar em TCC2 chamo ele aqui de referência chamando ele de referência salvo ele ok então ele salvou vou denominar ele aqui de referência para que isso porque depois é só eu pegar esses arquivos que estão aqui e fazer o trabalho mínimo possível na hora de realizar a atividade então referência negrito e a gente começa como que a gente vai trabalhar eu vou ficar alternando entre os dois trabalhos em si então eu vou começar aonde tem citação na introdução não é aconselhável que tenha não é aconselhável que tenha mas se você colocou alguma citação direta ou perdão indireta na introdução então você volta nela e verifica mas vamos cá aqui é Venato 2015 então a gente já sabe que vai ter que ir a Venato lá então já vem aqui e coloca que a Venato você pode se você começar a colocar e ponto ou se você vai colocar e da Alberto que é Venato então você vai ter outras funções aí tá ok bom então você começa eu sugiro sempre você começar aqui pela introdução bom aqui nas referências nesse momento não tem nada então você pode pegar o seu arquivo do TCC1 que nele já vai ter uma certa base de referências mas eu vou voltar aqui e vou olhar item por item começa sempre a olhar na sua introdução porque alguns alunos colocam uma citação indireta na própria introdução então tomar cuidado aí porque na introdução às vezes pode ter uma citação isso daqui não é citação mas a gente sabe que esses dois autores estarão ali então começando aqui não foi definido esse autor ainda mas precisa ter aqui Kia Venato 2015 então eu sei que aqui no arquivo de referência eu terei que ter o nome de Kia Venato e aí se você for usar Hidalberto por extenso todos os outros autores também vai ter que ser por extenso então Hidalberto ponto e aí depois você vai ter o título da obra depois do título você passa a ter caso tenha edição depois dessa edição você coloca você coloca o local a cidade depois você coloca dois pontos editora vírgula o ano e coloca um ponto então a gente precisa saber essas informações do livro caso o professor não tenha edição é só você deletar isso aqui se não tiver caso tenha edição quarta edição segunda edição você já coloca ali então Kia Venato tá lá eu comentei aqui do Marconi-Lacatos então a gente tem aqui Marconi Marconi ponto vírgula Lacatos mas quem é o Marconi? Marconi vírgula como se colocou Hidalberto o nome inteiro então aqui você vai colocar Marina de Andrade ponto vírgula aí vem o outro autor Lacatos vírgula Eva Maria ponto qual é o título desse livro? o título do livro ele é Fundamentos de Metodologia Científica ponto qual é a edição que eu estou vendo? ah, estou olhando aqui a sétima edição sete ed ponto qual é a cidade em que esse livro foi editorado? normalmente essa cidade é da editora então nós vamos ter aqui a cidade de São Paulo dois pontos Atlas que é a editora vírgula ele foi feito em 2010 verifica a fonte que eu estou vendo que está errado aqui Arial 12 pronto então assim a gente vai constituindo essas informações professor em qual local do livro que eu vou ter acesso a esses dados do livro? uma parte muito importante que poucas pessoas olham é atrás da folha de rosto dos livros atrás da folha de rosto existe uma ficha chamada ficha catalográfica e é a partir dessa ficha catalográfica que nós vamos de fato determinar como que nós iremos atuar e resolver esses problemas então deixa eu pegar aqui uma ficha catalográfica e aí eu vou mostrar para vocês como que se faz esse processo vou pegar um livro aqui de pesquisa mercadológica e nesse livro de pesquisa mercadológica você tem a primeira capa a folha de rosto e aí no verso normalmente isso aqui fica no verso da folha de rosto e aqui vocês já tem a informação importante se eu quiser apresentar esse autor nós temos aqui os dados internacionais de catalogações e aí eu vou estar usando esse autor se eu usei o Márcio de Cássio e Juliano caso contrário eu não vou estar usando então como que eu posso referenciar ele o último sobrenome no caso aqui Juliano a gente segue a risca Juliano maiúsculo porque é o último sobrenome vírgula e aí vem o nome dele Márcio de Cássio sem acento lá ponto qual é o título do livro o título do livro é pesquisa mercadológica ponto tem alguma edição aqui não tem nenhuma é de então não tem nenhuma edição então você já vai direto para onde você vai direto para a cidade cidade foi feita em Londrina Londrina dois pontos editor distribuidor educacional SA editora e distribuidora educacional educacional SA s.a que ano 2,2016 então cuidado que apesar de SA ter pontinhos mas depois tem a vírgula ponto vírgula 2016 e o ponto final teve um livro que eu mostrei para vocês sobre um livro de análise de investimento e fonte de financiamento então foi esse livro aqui que eu mostrei na atividade anterior é o mesmo processo se você usar o livro da Croton é até interessante porque você valoriza o próprio trabalho que você está estudando então é um sinal que você está usando o próprio material eu citei lá estopato então você vai vir você vai colocar estopato vírgula Mauro o nome é minúsculo Mauro ponto análise de investimento e fonte de financiamento análise de investimentos e fontes de financiamento ou que se você estiver usando mais de um livro da Croton você pode pegar e dar um ctrl c nessa última parte aqui Londrina então você copia vai dar um ctrl c copia vem aqui e colar que vai ser mais fácil para você opções de colar colou Londrina editor e distribuidor S.A. só verifica se o ano é o mesmo o ano é o mesmo 2016 pronto qual é o próximo passo na verdade você já pode ir organizando de forma mais adequada que forma é essa primeiro a referência ela não vai ser justificada a referência ela é alinhada à esquerda então repara bem que aqui eu já vou clicar nesse item aqui e olha como é que já mudou o texto foi todo alinhado e alocado para a esquerda segundo item as referências precisam estar em ordem alfabética alfabética de quem em ordem alfabética do sobrenome então que é venato primeiro depois vem o juliano tiro ele daqui com o ctrl x e colo ele ali com o ctrl v então alterei essa ordem e já venho colocando corretamente cada um deles então dessa forma que a gente vai construindo professor como que eu posso pegar uma referência por exemplo do que é venato então por exemplo que vamos supor vamos voltar lá e ver onde que foi que eu citei que é venato eu cito que é venato foi totalmente fora de contexto né mas deixa eu pegar um aqui que o aluno de fato tenha comentado vamos pegar esse autor aqui aqui são dois autores então nós temos aqui dois autores então ele tem fal e mario vamos supor que eu preciso localizar onde é que está essa referência eu vou copiar essa parte do texto e vou lá no santo google deixa eu abrir o google aqui e vou lá no google e vou pedir ajuda para o google então pedindo ajuda para o google alguém vai ter que ter citado alguma coisa a respeito disso e aí a gente já tem aqui contabilidade gerencial briling aqui como que é uma citação direta não se preocupe mas possivelmente você pode ter acesso a algum documento desse aqui deixa eu ver aqui contabilidade tradutória o texto contabilidade é uma ciência social o ideal nesse caso ok bom então organizei está tudo certinho está tudo em ordem agora nós vamos passar e olhar de novo outros autores lá então volto no texto e aí a gente percebe que bom um passo mais importante que nós temos aqui é deixar ele em ordem e deixar alinhado a esquerda fez isso está ok lembra que não é em ordem alfabética dos autores a ordem alfabética é a ordem dos sobrenomes do primeiro autor então fez isso está tudo certinho vamos voltar no texto e ver o que mais a gente pode encontrar lá aqui a Venado citou Lacatus Marconi citou Martins 2010 então aqui veria Martins 2010 só que repara bem que é interessante você colocar já em ordem alfabética então você já vai colocar ele aqui porque M A R ao invés do C é o T o T é depois do C Martins aí precisaria daqui do nome desse autor ponto o título e aqui você tem não tem muita informação título ponto edição caso tenha a cidade a cidade dois pontos editora vírgula e o ano então precisa dessa informação quando você não souber você seleciona o texto e marca esse texto em si que você não conseguir fazer você marca e depois pede ajuda a uma pessoa que possa te ajudar nesse ponto aí aqui você tem eu acredito que seja fal marion então vem aqui e faz a mesma coisa não começa fazendo de qualquer jeito observa que fal seria antes do j então fal ponto vírgula outro sobrenome e aí a gente pode procurar só pega essa citação aqui fal 2013 e pesquisa no google lá no google e pesquisa fal 2013 fecha o parênteses e alguém vai ter que ter citado isso de algum lugar aqui está falando do brine passei direto passei direto passei academia coloca uma aqui aqui você tem um arquivo em pdf possivelmente pontipice universidade mas se você fechar e escrever pdf vai ficar mais fácil para você achar porque você já vai direto para um arquivo que esteja em pdf então vem aqui a gente clica aqui verifica se esse arquivo vai abrir em pdf vamos ver o que vai fazer qual é o ponto principal que eu quero mostrar para vocês aqui não abriu então a gente volta deixa eu tentar procurar aqui ó aqui achei procura um pdf tá vendo esse arquivo aqui vai ser em pdf então vou abrir ele aqui e aí vai facilitar mais um pouquinho o nosso trabalho vou salvar e aí na hora que eu salvar já vou abrindo ele aqui já agora ele abriu então qual é o objetivo se eu não sei fazer a referência então vou atrás de alguém que já fez então se esse texto aqui citou esses dois autores então basta eu ir lá na referência dele e aí eu vou conseguir localizar então cde engraçado só que ele citou ele citou ele citou esses autores mas ele não colocou na referência então isso aqui pode acontecer tá vendo como que é importante verificar referência por referência né senão a gente acaba errando alguma coisa vou pegar o strip aqui deixa eu ver como é que tá aqui deixa eu ver se ele tem não me deu achei em algum ponto tem que ter essa referência em si engraçado todo mundo cita mas ninguém traz essa citação bom uma outra forma que eu encontrei eu fechei os parênteses aqui e escrevi referência e aí na hora que eu achei esse valor eu já vim aqui em algum arquivo desse e baixei esse arquivo aqui então tá aqui repara bem que aqui é 2013 que também tem Alessandra mas aqui é 2009 então o que nos interessa é esse arquivo daqui de cima ctrl c para copiar e eu volto lá no arquivo aonde estão as referências então as referências a gente consegue localizar nos próprios arquivos que a gente está pesquisando então verifica a fonte está tudo certinho São Paulo faltou juntar aqui as duas São Paulo pronto então está aqui a referência que por hora a gente achava que não iria encontrar mas a gente acaba encontrando ela organiza em ordem alfabética e vai então essa daí que está um segredo de você fazer uma boa leitura e você também já ir anotando igual comentei no vídeo anterior da onde que você está tirando aquelas referências então indo lá naquelas referências que eu coloquei igual aqui quero fazer professor eu quero pegar essa referência aqui e quero trazer ela para cá então copiei ali eu colei já vou baixar ir direto no arquivo análise e demonstrações financeiras notária de NIS primeira edição CESA em 2º de janeiro então vamos lá então pegando essa daqui mais importante mais importante ainda pegar por essa daqui aqui já fala o sobrenome que está usando e o nome então aqui nós vamos ter Natalia Natalia na verdade o sobrenome primeiro Diniz Diniz vírgula Natalia análise das demonstrações financeiras não tem subtítulo então Ctrl C aqui ponto e aqui eu vou vir cola cola especial sempre eu gosto de colar cola especial em PDF justamente para manter o padrão do texto que a gente está digitando aqui agora eu vou colocar negrito porque é o título ponto tem edição apesar de ser a primeira edição você não precisa colocar no caso aqui vem a editora perdão cidade Rio de Janeiro dois pontos a editora Ceses vírgula 2015 ponto final observando letra D está fora de ordem Ctrl X e cola ela aqui outro autor que eu pesquisei foi esse aqui esse livro em PDF então copio e colo ah tá acabou que foi era o mesmo né aqui que é o segundo autor aqui então segundo autor aqui já passa a ser uma referência sobre TCC então aqui eu tenho uma monografia Léo como que eu posso fazer uma referência de monografia ou de qualquer outro trabalho pra isso vou mostrar pra vocês uma ferramenta pra vocês gerarem referências mais fáceis então vocês vem aqui e pesquisa Mure Referências Mure Referências é um mecanismo online pra referência da Universidade Federal de Santa Catarina então é uma plataforma totalmente pra você gerar toda essa referência quando você precisar então nesse caso o que eu quero gerar eu quero gerar uma referência referência e aí eu quero gerar uma referência de que? de livro em ciclo em ciclo e aí eu quero gerar uma referência de que? criar referência e aqui você vai ter a parte em si então olha só eu quero criar referência de parte de monografia capítulo de livro periódico artigos documento exclusivo e aí vai quando a gente vier pra cá a gente tem outras opções monografia tese dissertações e TCC monografia como todo tese dissertação e TCC por que isso? porque essa daqui ela é uma monografia para obtenção de bacharelado então nós vamos vir aqui o autor qual é o nome do autor? nesse caso você vai colocar o nome do autor normal cadê o nome do autor? Nelly Inês Goliath copiei colo ele aqui qual é a cidade? se não me engano é lajeado né? é lajeado copio o nome da cidade pra não ter erro colo a cidade aqui no caso aqui do TCC ele tem número de folhas deixa eu ver se esse aqui não tem mas aqui a gente consegue ver que são 92 folhas então aqui nós temos 92 folhas qual foi o ano da entrega? o ano da entrega foi 2018 tá aqui embaixo por isso vocês colocam o nome da cidade embaixo o ano 2018 é online? sim aonde que é o endereço que eu posso buscar aí? ah posso pegar nesse endereço da Unibats aqui colo aqui que dia que eu pesquisei? ah eu pesquisei hoje dia 27 no mês 9 do ano de 2020 título qual é o título do trabalho? então posso vir aqui demonstrações contáveis esse é o título tem subtítulo? sim depois dos dois pontos é o subtítulo copia e colo o subtítulo repara bem que esses dois pontos aqui você tira fora qual é o ano? o ano 2018 qual é o grau? aqui tá o tipo tese então se coloca TCC por que TCC? porque é graduação monografia ela acabou que escreveu errada no caso aqui é trabalho de conclusão de curso porque é obtenção de título de bacharel nós temos aqui TCC que é pra graduação monografia que é especialização dissertação que é mestrado tese que é doutorado então TCC instituição aí aqui em cima do título por isso que tá lá universidade vale Itacoaraí a Univates uma excelente instituição por sinal viu curso de ciências contáveis curso pode tirar aqui curso de departamento não precisa então todas as informações foram inseridas a gente vem aqui e clica em gerar referência gerar referência citação olha que legal a referência já tá prontinha aqui pra você só você selecionar copia vai lá no seu texto e cola ela lembrando que é importante você vir colar colar somente o texto tá aqui toda a citação perfeita pra vocês eu como que é com letra G vem depois aqui do F e aí você coloca essa citação certinha aqui então pessoal é muito simples fazer as referências só que precisa ter certos padrões depois eu vou tentar fazer um vídeo falando um pouquinho somente desse Mure é uma ferramenta esplêndida pra vocês ali sensacional e trazer alguns exemplos e legal que se pra quem tá querendo seguir continuar aí vocês podem até mesmo salvar se não estiver enganado essas referências que vocês já criaram então fica aí a sugestão pra vocês e como que a gente vai finalizar aqui agora né ponto crucial depois que você fez no outro arquivo fica mais prático porque no arquivo você olha e agora você copia e no outro você vai fazendo agora você copia vem aqui em referência e cola repara bem que colou trouxe tudo na formatação que tava o trabalho então você vem aqui separando não enter sempre nos sobrenomes Juliano Marconio Martins Estofato pronto tá todo mundo certinho e aí você só vai verificar essa questão do livro do que é Venato e do livro do Martins lembrando que novamente só sempre vão falar que nos TCCs é importante que cada capítulo tenha aí média umas oito umas oito no mínimo oito referências diferentes tá bom um ótimo trabalho pra vocês eu espero ter ajudado um pouquinho nesse caminho e se precisar deixe um comentário algum comentário alguma sugestão alguma dica que a gente volta pra poder ajudar vocês no mais muito obrigado bom estudo e até uma próxima bom pessoal chegamos então a nossa última aula desse então pessoal chegamos a nossa última aula hoje essas atividades dois de TCC2 então você que tá aí fazendo seu TCC2 uma das questões em si é necessário verificar as referências então eu vou mostrar pra vocês aqui de forma bem tranquila e simples como vocês podem desenvolver e colocar em prática essas referências e a organização que ela precisa então assim eu vou dar sugestões iniciais e depois vocês precisam estar aprimorando algo a mais então bom estudo e um bom TCC2 pra vocês bom então nós estamos aqui na nossa consideração final nas nossas referências enfim pra gente não ter que ficar subindo descendo descendo subindo toda hora que isso gera um certo incômodo o que eu vou sugerir a vocês é abra um novo arquivo do Word e aí você vai ficar alternando entre esses dois arquivos esse aqui ele não tá salvo ainda então posso vir aqui arquivo salvar como mudo aqui procuro e vou salvar em TCC2 chamo ele aqui de referência chamando ele de referência salvo ele ok então ele salvou vou denominar ele aqui de referência pra que isso porque depois é só eu pegar esses arquivos que estão aqui e fazer o trabalho mínimo possível na hora de realizar a atividade então referência negrito e a gente começa como que a gente vai trabalhar eu vou ficar alternando entre os dois trabalhos em si então vou começar aonde tem citação na introdução não é aconselhável que tenha não é aconselhável que tenha mas se você colocou alguma citação direta ou perdão indireta na introdução então você volta nela e verifica mas vamos cá aqui é Venato 2015 então a gente já sabe que vai ter que ir a Venato lá então já venho aqui e coloco aqui é Venato você pode se você começar a colocar I ponto ou se você vai colocar I da Alberto que é Venato então você vai ter outras funções aí tá ok bom então você começa eu sugiro sempre você começar aqui pela introdução bom aqui nas referências nesse momento não tem nada então você pode pegar o seu arquivo do TCC1 que nele já vai ter uma certa base de referências mas eu vou voltar aqui e vou olhar item por item começa sempre a olhar na sua introdução porque alguns alunos colocam uma citação indireta na própria introdução então tomar cuidado aí porque na introdução às vezes pode ter uma citação isso daqui não é citação mas a gente sabe que esses dois autores estarão ali então começando aqui não foi definido esse autor ainda mas precisa ter aqui que é Venato 2015 então eu sei que aqui no arquivo de referência eu terei que ter o nome de que é Venato e aí se você for usar Hidalberto por extenso todos os outros autores também vai ter que ser por extenso então Hidalberto ponto e aí depois você vai ter o título da obra depois do título você passa a ter caso tenha edição depois dessa edição você coloca o local a cidade depois você coloca dois pontos editora vírgula o ano e coloca um ponto então a gente precisa saber essas informações do livro caso o professor não tenha edição é só você deletar isso aqui se não tiver caso tenha edição quarta edição segunda edição você já coloca ali então o que é Venato está lá eu comentei aqui do Marconi Lacatos a gente tem aqui Marconi Marconi ponto vírgula Lacatos mas quem é o Marconi Marconi vírgula como se colocou Hidalberto o nome inteiro então aqui você vai colocar Marina de Andrade ponto vírgula aí vem o outro autor Lacatos vírgula Eva Maria ponto qual é o título desse livro o título do livro ele é Fundamentos de Metodologia Científica ponto qual é a edição que eu estou vendo ah estou olhando aqui a sétima edição 7ED ponto qual é a cidade em que esse livro foi editorado normalmente essa cidade é da editora então nós vamos ter aqui a cidade de São Paulo dois pontos Atlas que é a editora vírgula ele foi feito em 2010 verifica a fonte que eu estou vendo que está errado aqui Arial 12 pronto então assim a gente vai constituindo essas informações professor em qual local do livro que eu vou ter acesso a esses dados do livro uma parte muito importante que poucas pessoas olham é atrás da folha de rosto dos livros atrás da folha de rosto existe uma ficha chamada ficha catalográfica e é a partir dessa ficha catalográfica que nós vamos de fato determinar como que nós iremos atuar e resolver esses problemas então deixa eu pegar aqui uma ficha catalográfica e aí eu vou mostrar para vocês como que se faz esse processo pegar um livro aqui de pesquisa mercadológica e nesse livro de pesquisa mercadológica você tem a primeira capa a folha de rosto e aí no verso normalmente aqui fica no verso da folha de rosto e aqui vocês já tem a informação importante se eu quiser apresentar esse autor nós temos aqui os dados internacionais de catalogações e aí eu vou estar usando esse autor mas se eu usei o Márcio de Cássio e o Juliano caso contrário eu não vou estar usando então como que eu posso referenciar ele o último sobrenome no caso aqui Juliano a gente segue a risca Juliano maiúsculo porque é o último sobrenome vírgula e aí vem o nome dele Márcio de Cássio sem acento no ar ponto qual é o título do livro o título do livro é pesquisa mercadológica ponto tem alguma edição aqui ó não tem nenhuma é D então não tem nenhuma edição então você já vai direto pra onde? você vai direto para a cidade cidade foi feita em Londrina Londrina dois pontos editora e distribuidora educacional SA editora e distribuidora educacional SA S.A que ano? 2,2016 então cuidado que apesar de SA ter pontinhos mas depois tem a vírgula ponto vírgula 2016 e o ponto final teve um livro que eu mostrei para vocês sobre um livro de análise de investimento e fonte de financiamento foi esse livro aqui que eu mostrei na atividade anterior é o mesmo processo se você usar o livro da Croton é até interessante porque você valoriza o próprio trabalho que você está estudando então é um sinal que você está usando o próprio material eu citei lá estopado então você vai vir você vai colocar estopato vírgula mauro o nome é minúsculo mauro ponto análise de investimento e fonte de financiamento análise de investimentos e fontes de financiamento ou que se você estiver usando mais de um livro da Croton você pode pegar e dar um ctrl c nessa última parte aqui Londrina então você copia pode dar um ctrl c copia vem aqui e cola que vai ser mais fácil para você opções de colar Londrina editor e distribuidor S.A. só verifica se o ano é o mesmo o ano é o mesmo 2016 pronto qual é o próximo passo na verdade você já pode ir organizando de forma mais adequada que forma é essa primeiro a referência ela não vai ser justificada a referência ela é alinhada à esquerda então repara bem que aqui eu já vou clicar nesse item aqui e olha como é que já mudou o texto foi todo alinhado e alocado para a esquerda segundo item as referências precisam estar em ordem alfabética alfabética de quem? em ordem alfabética do sobrenome então que é venato primeiro depois vem o juliano tiro ele daqui com o ctrl x e colo ele ali com o ctrl v então alterei essa ordem e já venho colocando corretamente cada um deles então dessa forma que a gente vai construindo professor como que eu posso pegar uma referência por exemplo do que é venato então por exemplo o que vamos supor vamos voltar lá e ver onde que foi que eu citei que é venato eu cito que é venato foi totalmente fora de contexto né mas deixa eu pegar um aqui que o aluno de fato tenha comentado vamos pegar esse autor aqui aqui são dois autores então nós temos aqui dois autores então ele tem fal e mario vamos supor que eu preciso localizar onde é que está essa referência eu vou copiar essa parte do texto e vou lá no santo google deixa eu abrir o google aqui e vou lá no google e vou pedir ajuda para o google então pedindo ajuda para o google alguém vai ter que ter citado alguma coisa a respeito disso e aí a gente já tem aqui contabilidade gerencial briling como que é uma citação direta não se preocupe mas possivelmente você pode ter acesso a algum documento desse daqui deixa eu ver aqui embaixo contabilidade introdutória o texto contabilidade é uma ciência social o ideal nesse caso ok bom então organizei está tudo certinho está tudo em ordem agora nós vamos passar e olhar de novo outros autores lá então volto no texto e aí a gente percebe que bom um passo mais importante que nós temos aqui é deixar ele em ordem e deixar alinhado a esquerda fez isso está ok lembra que não é em ordem alfabética dos autores a ordem alfabética é a ordem do sobrenome do primeiro autor então fez isso está tudo certinho vamos voltar no texto e ver o que mais a gente pode encontrar lá aqui a Venado citou Lacatus Marconi citou Martins 2010 então aqui veria Martins 2010 só que repara bem que é interessante você colocar já em ordem alfabética então você já vai colocar ele aqui porque mar ao invés do c é o t o t é depois do c Martins aí precisaria daqui do nome desse autor ponto o título e aqui você tem não tem muita informação título ponto edição caso tenha a cidade dois pontos editora vírgula e o ano então precisa dessa informação quando você não souber você seleciona o texto e marca esse texto em si o que você não conseguir fazer você marca e depois pede ajuda a uma pessoa que possa te ajudar nesse ponto aí aqui você tem eu acredito que seja fal Mario então vem aqui e faz a mesma coisa não começa fazendo de qualquer jeito observa que fal seria antes do j então fal ponto vírgula outro sobrenome e aí a gente pode procurar né só pega essa citação aqui fal 2013 e pesquisa no google lá no google e pesquisa lá fal 2013 fecha o parênteses e alguém vai ter que ter citado isso de algum lugar aqui está falando do brine passei direto passei direto passei direto academia coloca uma aqui ó aqui você tem um arquivo em pdf possivelmente pontipiência universidade mas se você fechar e escrever pdf vai ficar mais fácil para você achar porque você já vai direto para um arquivo que esteja em pdf então vem aqui a gente clica aqui verifica se este arquivo vai abrir em pdf qual é o ponto principal que eu quero mostrar para vocês aqui não abriu então a gente volta deixa eu tentar procurar aqui ó aqui achei procura um pdf tá vendo esse arquivo aqui vai ser em pdf então vou abrir ele aqui e aí vai facilitar mais um pouquinho o nosso trabalho vou salvar e aí na hora que eu salvar já vou abrindo ele aqui já agora ele abriu então qual é o objetivo se eu não sei fazer a referência então vou atrás de alguém que já fez então se este texto aqui citou estes dois autores então basta eu ir lá na referência dele e aí eu vou conseguir localizar então cd e engraçado aqui ele citou ele citou estes autores mas ele não colocou na referência então isto aqui pode acontecer tá vendo como que é importante verificar referência por referência né senão a gente acaba errando alguma coisa aí pegar o script aqui deixa eu ver como é que está aqui deixa eu ver se ele tem não me deu em algum ponto tem que ter essa referência referência em si engraçado que todo mundo cita mas ninguém traz essa citação bom uma outra forma que eu encontrei eu fechei os parênteses aqui escrevi referência e aí na hora que eu achei esse valor eu já vim aqui em algum arquivo desse e baixei esse arquivo aqui então está aqui repara bem que aqui é 2013 que também tem Alessandra mas aqui é 2009 então o que nos interessa é esse arquivo daqui de cima ctrl c para copiar e eu volto lá no arquivo aonde estão as referências então as referências a gente consegue localizar nos próprios arquivos que a gente está pesquisando então verifica a fonte está tudo certinho São Paulo faltou juntar aqui as duas São Paulo pronto então está aqui a referência que por hora a gente achava que não iria encontrar mas a gente acaba encontrando ela organiza em ordem alfabética e vai então essa daí que está um segredo de você fazer uma boa leitura e você também já ir anotando igual comentei no vídeo anterior da onde que você está tirando aquelas referências então indo lá naquelas referências que eu coloquei igual aqui quero fazer professor eu quero pegar essa referência aqui e quero trazer ela para cá então copiei ali colei já vou baixar ir direto para o arquivo análise demonstrações financeiras Natália Diniz primeira edição César 2º de janeiro então vamos lá então pegando essa daqui mas é importante mais importante ainda pegar por essa daqui que aqui já fala o sobrenome que está usando e o nome então aqui nós vamos ter Natália Natália na verdade é o sobrenome primeiro Diniz Diniz vírgula Natália análise das demonstrações financeiras não tem subtítulo então CTRL C aqui ponto e aqui eu vou vir cola cola especial sempre eu gosto de colar cola especial no PDF justamente para manter o padrão do texto que a gente está digitando aqui agora eu vou colocar negrito porque é o título ponto tem edição apesar de ser a primeira edição você não precisa colocar no caso aqui vem a editora perdão cidade Rio de Janeiro dois pontos a editora CESES vírgula dois mil e quinze ponto final observando letra D está fora de ordem CTRL X e cola ela aqui outro autor que eu pesquisei foi esse aqui esse livro em PDF então copio e cola ah tá acabou que foi era o mesmo né aqui que é o segundo autor aqui então o segundo autor aqui já passa a ser uma referência sobre TCC então aqui eu tenho uma monografia Léo como que eu posso fazer uma referência de monografia ou de qualquer outro trabalho para isso vou mostrar para vocês uma ferramenta para vocês gerarem referências mais fáceis então vocês vem aqui e pesquisa MURI referências MURI referência é um mecanismo online para referência da Universidade Federal de Santa Catarina então é uma plataforma totalmente para você gerar toda essa referência quando você precisar então nesse caso o que eu quero gerar eu quero gerar uma referência e aí eu quero gerar uma referência de que? de livro em ciclo em ciclo e aí eu quero gerar uma referência de que? criar referência e aqui você vai ter a parte em si então olha só eu quero criar referência de parte de monografia capítulo de livro periódico artigos documento exclusivo e aí vai quando a gente vier para cá a gente tem outras opções monografia tese dissertações e TCC monografia como um todo tese dissertação e TCC por que isso? porque isso daqui ela é uma monografia para obtenção de bacharelado então nós vamos vir aqui o autor qual é o nome do autor? nesse caso você vai colocar o nome do autor normal cadê o nome do autor? Nelly Inês Golim Golim Giepsi copiei colo ele aqui qual é a cidade? se não me engano lageado é lageado copio o nome da cidade para não ter erro colo a cidade aqui no caso aqui do TCC ele tem número de folhas deixa eu ver se esse aqui não tem mas aqui a gente consegue ver que são 92 folhas então aqui nós temos 92 folhas qual foi o ano da entrega? o ano da entrega foi 2018 está aqui embaixo por isso vocês colocam o nome da cidade embaixo o ano 2018 2018 é online? sim aonde que é o endereço que eu posso buscar aí? ah, eu posso pegar nesse endereço da Unibats aqui colo aqui que dia que eu pesquisei? ah, eu pesquisei hoje dia 27 no mês no mês 9 do ano de 2020 título qual é o título do trabalho? então posso vir aqui demonstrações contáveis esse é o título tem subtítulo? sim, depois dos dois pontos é o subtítulo copia e colo o subtítulo repara bem que esses dois pontos aqui você tira fora qual é o ano? o ano 2018 qual é o grau? aqui está o tipo tese então você coloca TCC por que TCC? porque é graduação monografia ela acabou que escreveu errado no caso aqui é trabalho de conclusão de curso porque é obtenção de título de bacharel nós temos aqui TCC que é para graduação monografia que é especialização dissertação que é mestrado tese que é doutorado então TCC instituição é aqui em cima do título por isso que está lá Universidade Vale do Itacoaraí a Univates uma excelente instituição por sinal viu? curso de ciências contáveis curso pode tirar aqui curso de departamento não precisa então todas as informações foram inseridas a gente vem aqui e clica em gerar referência gerar referência citação olha que legal a referência já está prontinha aqui para você só você selecionar copia vai lá no seu texto e cola lembrando que é importante você vir colar colar somente o texto está aqui toda a citação perfeita para vocês como que é com letra G vem depois aqui do F e aí você coloca essa citação certinha aqui então pessoal é muito simples fazer as referências só que precisa ter certos padrões depois eu vou tentar fazer um vídeo falando um pouquinho somente desse Mure é uma ferramenta esplêndida para vocês sensacional e trazer alguns exemplos legal que se para quem está querendo seguir continuar aí vocês podem até mesmo salvar se não estiver enganado essas referências que vocês já criaram então fica aí a sugestão para vocês e como que a gente vai finalizar aqui agora um ponto crucial depois que você fez no outro arquivo fica mais prático porque no arquivo você olha agora você copia e no outro você vai fazendo agora você copia vem aqui em referência e cola repara bem que colou trouxe tudo na formatação que estava o trabalho então você vem aqui separando então enter sempre nos sobrenome Juliano Marconi Martins Estofato pronto está todo mundo certinho e aí você só vai verificar essa questão do livro do que é Venato e do livro do Martins lembrando que novamente sempre vão falar que nos TCC é importante que cada capítulo tenha em média umas oito umas oito no mínimo oito referências diferentes tá bom um ótimo trabalho pra vocês espero ter ajudado um pouquinho nesse caminho e se precisar deixe no comentário algum comentário alguma sugestão alguma dica que a gente volta pra poder ajudar vocês no mais muito obrigado bom estudo e até uma próxima eu até uma próxima A CIDADE NO BRASIL